Olá amigos do YouTube do Diário do Nordeste, sou Gustavo de Negredo, sou editor aqui de esporte do Sistema Vez Mares. Falar um pouco sobre essa nova contratação do Ceará, o novo comandante do time, Dorival Júnior, que chega substituindo o Thiago Nunes, que foi demitido logo depois das eliminações do time na Copa do Brasil, também no Campeonato Cearense, algumas decepções que a torcida alvinegra já está acumulando nessa temporada. São só três meses, mas até o momento o time do Ceará ainda não convenceu que vai fazer um grande ano. Então o Dorival Júnior chega para agregar a experiência que ele tem, é um profissional que já passou por vários clubes do futebol brasileiro, para não dizer os principais deles, Flamengo, Santos, São Paulo, enfim, vários grandes clubes. Há dois anos não estava trabalhando, estava enfrentando problemas pessoais, está retomando a carreira. Então é uma grande oportunidade para o Dorival Júnior, ele que já foi procurado em outras oportunidades, tanto por Ceará como por Fortaleza, mas não houve um acordo ali e agora finalmente ele chega para comandar o Ceará. E agregar essa experiência e essa tranquilidade que ele tem que passar para os atacantes do Ceará, que eu acho que é o principal ponto negativo do time. A equipe até cria oportunidades, até chega ali na cara do gol, tabela, mas não consegue concluir. O chute sempre para fora, na trave, consagra muitos goleiros do Ceará, a gente até brinca aqui na redação com isso. Então o Dorival vai chegar para passar essa tranquilidade para os atacantes e melhorar esse desempenho ofensivo. Mas só o Dorival Júnior pode resolver o problema do Ceará? Não, o Dorival Júnior não é o cara que vai entrar em campo e botar a bola para dentro. Como eu disse, eu acho que ele vai agregar mais nesse aspecto psicológico, nesse aspecto de tranquilidade, passar para os atacantes e ele também precisa de reforço. O Ceará precisa melhorar um pouco essas peças de substituição dentro do jogo, precisa ter mais jogadores qualificados ali que mantenham o nível do time e façam com que a equipe não perca o nível quando precisa substituir. Então é isso que o Dorival Júnior vai agregar. Ele não é milagreiro, mas é um cara experiente, é um cara rodado no futebol brasileiro e que pode sim melhorar muito a situação do Ceará. Que vai ter que melhorar mesmo, porque até o momento só enfrentou equipes de um nível abaixo, de Série B, C, D, enfim, até sem série. Só o Fortaleza que o Ceará enfrentou de primeira divisão até o momento e já se embananou todo nesse primeiro trimestre. Então a gente acredita que o Ceará tem que melhorar muito para poder enfrentar adversários a nível sul-americano e também na Série A. Já encara logo de cara o Independiente da Argentina e o Palmeiras na estreia da Série A. Então o Dorival Júnior vai ter trabalho para, não digo colocar o melhor nível na equipe, é melhorar principalmente a questão ofensiva. A zaga do Ceará defesa até que se encontra bem, tem bons nomes, mas o ataque realmente deixa muito a desejar. Então assim, a torcida como um todo vai ter que ter paciência, porque não é de um dia para a noite que se estabelece um trabalho, mas o Dorival é um cara experiente, eu acho que até era o melhor nome sim do mercado disponível atualmente, tendo em vista que um treinador estrangeiro agora ia ter problemas de adaptação, pouco tempo para conseguir colocar o time para jogar, então acho que um nome nacional realmente nesse momento foi a melhor escolha e dentre eles o Dorival Júnior foi uma boa escolha. Então é isso amigos, fica aqui a nossa análise sobre essa movimentação do Ceará. Um forte abraço e até mais! Tchau!